Olá, tudo bem? Começamos mais um Alep em Ação, que mostra as atividades da Alep em benefício de todos os piauienses. E hoje trazemos projetos que beneficiam pessoas idosas do nosso Estado. Vamos lá? O trabalho dos parlamentares da Alep é fundamental na garantia dos direitos de todos os piauienses, mas alguns grupos precisam de uma atenção especial e a Alep tem atuado na melhoria de vida destas pessoas, em especial, idosas e idosos do nosso Estado. São diversos projetos direcionados para este público, como, por exemplo, o Projeto de Lei nº 81-24. Ele institui a política estadual dos direitos à pessoa idosa e assegura direitos a quem tem idade igual ou superior a 60 anos, para que não sofram discriminação de qualquer natureza. Outra iniciativa, o Projeto de Lei nº 116-24, garante às pessoas idosas que as construções de imóveis levem em consideração as condições de acessibilidade nas unidades habitacionais de programas de habitação social. E no dia 15 de julho, foi sancionada a Lei nº 8.455, que institui a campanha Idosos Órfos de Filhos Vivos, resultado de projeto de lei do deputado doutor Marcos Vinícius Calumi, aprovada pela ALEP. A campanha será realizada anualmente no mês de outubro e busca ampliar a conscientização da importância dos cuidados adequados às pessoas idosas, levar orientação e discutir as consequências da negligência familiar. São homens e mulheres que dedicaram as suas vidas para a criação da sociedade que temos nos dias atuais. É importante que nós, como agente político e público, possa cada vez mais lutar pela valorização de cada um dos nossos idosos aqui no estado do Piauí. Então, que nós possamos discutir sempre mais e mais a efetivação das políticas públicas voltadas para as pessoas idosas aqui no estado do Piauí. Cuidar da nossa gente e propor leis que protejam e garantam nossos direitos, esse é um trabalho da ALEP. E você fica sabendo mais por aqui. Até o próximo ALEP em Ação! ALEP! ALEP! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma